Olha que legal aqui, vamos entrar nesse papo? Vamos lá. O Agnades colocou aqui, ó. Ale, boa noite. Tenho muito problema com vendedores que compram o mesmo produto que eu vendo, do mesmo fabricante, mas vendem com preços baixos, né? Com preços muito baixos, que não pagam os custos. Vou trazer um pouquinho de ideia mesmo, tá? Dentro desse sentido. E são situações que já aconteceram. Cara, a gente tem dois pontos aqui. Eu acho que o futuro dos negócios, futuro mesmo, falando de margem, todo mundo vai ter um tripézinho, que a gente fala muito, que é varejo, que é você comprar e revender. Então eu compro essa água e eu revendo essa água, né? Eu compro ali os produtos da Bibong, revendo os produtos da Bibong, beleza. Eu vou ter fabricação e eu vou ter importação. Isso vai ser um tripé. E a gente já vê esse tripé funcionando em negócios que escalaram absurdamente nos últimos anos, né? Tem coisas que já estão ficando caras. Tem índia. Índia. Então assim, a galera já está indo. Então, Aguinades, o que eu acho sobre esse produto que você tem atualmente, tá? Na verdade. Ele é um validador de mercado. Ele pode não estar te entregando a margem que você acha ideal nesse momento. Só que, se você, no futuro, der o passo de importar um produto, sendo que você já venda mil unidades dessa garrafa, eu já vendo aqui do copo da Trupper mil unidades desse copo aqui de cerveja nesse formato. É, cara, será que se eu pegar agora e eu importar ou eu fabricar esse produto aqui com a minha marca, a Luper, aqui dentro, e no mesmo formato do copo de cerveja, se não tiver patente, etc. Isso. Mas dentro de um movimento legal. Será que as pessoas vão fazer questão da marca ou elas vão continuar comprando meu copo? Espera aí que eu vou continuar o vídeo, mas antes disso eu tenho um convite exclusivo pra você. Nos dias 17, 18 e 19 de janeiro vai acontecer a virada 4K no Mercado Livre. E nela eu vou revelar de fato as estratégias pra você vender 4K todo santo dia no Mercado Livre e fazer de 2023 o melhor ano de vendas da sua loja. E pra realizar essa inscrição é bem simples. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o link pra você garantir a sua vaga 100% gratuita e ter acesso a estratégias validadas pela Cacau Show, Cobase, Pirelli, entre mais de 3.500 alunos e ultrapassar os 4K em vendas todo santo dia. Faça sua inscrição agora e bora pro vídeo. Elas vão continuar comprando seu copo na grande maioria dos casos. Então assim, você usa, Aguinades, o futuro do teu negócio, o crescimento do teu negócio, ele tá em você validar produtos com o varejo, mesmo que o teu fornecedor seja um corno e ele venda e ele tipo canibalize o mercado e tudo mais. Só que você, de novo, o que você controla? Você controla a postura dele? Você controla pra quem ele vende? Não, ele quer dinheiro, cara. 50 conto que entra teu ou 50 conto do cara e às vezes do cara entra 200, 300, 400 mil reais porque o cara criou o relacionamento com ele. Então quais as saídas que eu tenho? As saídas que eu tenho é trocar o fornecedor, sempre, sempre a gente pode fazer isso, ou trocar o produto ou começar a importar e fabricar. Então entenda isso, eu acho que é um movimento do... Trazer um... Se importar um produto que você já venda 5 mil unidades por mês, cara, você tá praticamente com a importação paga a hora que ela chegar aqui dentro pra você fazer ou fabricar, terceirizar a fabricação. Então eu acho que esse é o caminho, sabe, pra essa disputa, esse negócio do cara já, mas os meus concorrentes aqui e tal, e a gente passa isso dentro do mercado de cosméticos e tudo mais. Cara, todas as grandes fábricas estão direto no consumidor final porque tem dinheiro na mesa e a gente não dá conta de atender todos. Então o fabricante é burro se ele não for atrás do consumidor final. Perfeito. Eu iria, você também iria. Claro. Você falou uma coisa ali, cara. Eu sou um pouco averso naquela troca de ideia, né? Que a gente tava falando hoje. Eu sou um pouco averso em situações. Então eu acho que tudo na vida você pode trocar, óbvio. Você pode... Cara, vou falar uma coisa aqui que eu espero que as pessoas não entendem errado. Mas você pode hoje com a tecnologia até trocar de sexo Porra, então o que você não pode trocar? Então, cara, você mexer no seu corpo em troca de sexo, cara, olha a tecnologia, eu estudo o que isso necessita pra se ter. Você deixar de ser menino pra ser menina e vice-versa. Cara, é uma ciência muito complexa essa parada. Falando da biomecânica, da mecânica do corpo, é muito top. Agora, trocar de fornecedor, eu sou um pouco averso a isso. Por quê? Eu acho que você só troca quando você não tem um relacionamento. E eu acho e acredito muito nisso. Que o ser humano, ele falha nas relações pessoais dele. E por isso que ele fica pulando de galho em galho, trocando de fornecedor. Lógico, tem muita oferta, muita demanda, muita procura. Sim, mas se você já tem um fornecedor e você pode ter um relacionamento com esse fornecedor top, você, cara, não discuta preço com ele. Se relacione com ele. Que é natural esse preço, ele não só cair, mas como até importação. O chinês, ele te mandar o produto, eu não estou falando de 5, 10, 20 mil produtos, nem 5 mil. Te mandar um container para quando chegar aqui você pagar o cara. Olha o relacionamento que você tem para chegar num nível desse. Então, eu sou um pouco averso a essas mudanças, pulando de galho em galho. Porque acaba que isso vai mexer com o teu estresse, vai mexer com a tua performance. Você tem que estar focando a tua estratégia em outro aspecto, em outro ponto que talvez está falho. E você está amarrado ali naquela mesma. Isso você coloca equipe para fazer isso. Mas se você tem essa pegada para o relacionamento com o fornecedor. Se na tua empresa você quer fazer isso, você colocar isso para outra pessoa fazer, esse relacionamento, eu acho que também dá merda. Não sei a tua opinião sobre isso. É, eu acho que relação com o fornecedor. A gente tem momentos, quando a gente olha. Primeiro que preço e relação é construção, cara. Sim. Ninguém casa do dia para a noite. Tem os malucos aí, mas ninguém casa do dia para a noite. A gente nunca pode ser extremista, porque sempre tem a exceção, a regra. Sim. Mas assim, ninguém casa do dia para a noite. Seu fornecedor não vai te dar preço do dia para a noite. Então é uma construção. A pergunta que eu sempre me faço quando o assunto é fornecedor. Eu sempre me pergunto o seguinte. Como eu posso gerar valor para aquele cara do outro lado? Top. Para que eu seja um cara diferenciado dele. Para que ele me procure quando ele quer algo diferente. E aí, a gente pegou uma veia muito massa, pensando em Black Friday. Que, cara, ninguém tem margem. A gente está todo mundo espremido ali, já de margem e tudo mais. O que você tem de margem, o imposto leva uma partona e tal. Conforme você cresce mais ainda e etc. Então, quando você olha para esse cenário, onde que a gente tira a margem para fazer essas ações? Em produtos que estão meio que parados e que o fornecedor precisa mandar ele andar. Isso. Então, tipo, isso para o cara, eu estou usando aquilo para fazer dinheiro, para eu poder fazer uma ação. Só que para ele, eu estou sendo uma válvula de escape que compra a porcaria que ele está parado lá dentro. Então, assim, foi uma forma, de novo, o que está no meu controle. Puto, o cara é chato, é difícil, tal, tal, tal. Cara, não vou trocar, vou insistir, tá. Então, espera aí. Então, se eu decidir que eu não vou trocar, que eu não tenho outra opção e que sim, o que falta é relacionamento com o cara. Agora, o que está no meu controle? O que eu posso fazer para agradar esse cara ao ponto dele me ver como um parceiro e ele me entregar condições diferenciadas dentro dessa construção? E aí, não vai ser do dia para a noite. Você vai engolir um sapinho de vez em quando. Você não pode chegar dando paulada só no fornecedor. Quando ele não te entregar alguma coisa, você vai ter que ir, pô, beleza, mas, ó, me ajuda aí com tal coisa. Então, assim, eu acho que em cosmético a gente vê muito isso, né? A galera lança uma linha nova e eles querem entubar em todo mundo, né? Nossa. Ó, leva uma caixinha aqui, leva 12, leva 13, leva 14. Aí você fala, tá, mas qual marketing que vocês já fizeram? Ah, ainda nenhum, ainda nenhum, ainda nenhum. Então, assim, você fica, você engole um sapinho ali. Só que ele é o cara que ele vira para você e fala, cara, ó, quando você precisar de mim, eu vou te ajudar. Então, assim, esse relacionamento é importante. E quando a gente fala de fabricar, quando a gente fala de importar, por que eu falei do momento, assim? Porque todos eles são tomadores de capital. Sim. Então, assim, é muito difícil quem está começando, quem tem baixo capital, importar ou fabricar, não sei o que, ele tem um capital guardado e ele está investindo num novo negócio. Perfeito. Então, normalmente, a gente aceita margens menores também, porque eu não posso chegar lá e bancar o copo e mandar fabricar o copo, porque eu não tenho 100 mil reais na minha conta para falar, ó, me dá 5 mil copos ali dentro. Sim. Então, assim, eu acho que tudo é no seu momento e conforme você ganha volume. Hoje a gente tem cliente, por exemplo, que chega na marca e fala assim, ó, eu preciso fazer ads no marketplace. A gente faz isso também, tá? Sim. Mas não no volume que ele conseguiu. Ele já ganhou, esse ano, mais de 300 mil reais do principal fornecedor dele para fazer ads em marketplace. E aí ele prova com a campanha exclusiva. Em produto, consignado. Sim. Que para o fornecedor custou 110. Sim. Mas para ele valeu 300. Claro. Entendeu? Então, assim, é relação, cara. É como a gente troca isso. E aí que está a grana. É no detalhezinho. São pequenos ralinhos que a gente vai deixando de agir. Sim. E que a margem não existe. Então, a grana está aí. O detalhe 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 está aí. Obrigado.